Tentar prestigiar mais o torneio do Otápolis de Sol e ir lá. Que vai ter comida. Sim, sim. É muito importante levar. Você, você, quando que, como é, por que você começou a jogar tênis? Você viu na televisão? Eu comecei a ver na televisão, aí eu me interessei no tênis. Aí, meu pai viu uma quadra ali no Otápolis de Sol. Aí eu comecei a fazer a aula. Que legal. E a aula acontecia no pôr do sol? No pôr do sol. Eu tenho alunos que estão comigo há 15 anos. Dá graça, as pessoas vêm de tímido assim, mas na quadra se transformam. Isso aí, tudo der certo pela nossa programação. Mas é tudo certo. Muito certo. Que massa. Vamos de música aí, diretor, puxa a vinheta. Daqui a pouco, o próximo blog da hora, o Miss Espírito Santo vai estar com a gente aqui também. Sucesso! Refrão dos Mineiros, vamos lá. Vamos dançar lá. Vamos lá. Levanta aí, cabeçudos, levanta. Vamos trabalhar. Alô, Silvão, viu o Santos aí? É o Miranda, aquela mochila não é Silvio, que é o Miranda. É o Miranda, é o Miranda, é na Praia do Moro que o Mineiro vai. Nós somos mineiros, são e quebram. E a Sailora! É na Praia do Moro que o Mineiro vai. Corena bronzeada rolando na areia. Corpinho de sereia vem matar papai. É a clima. Nós somos mineiros, nós voltamos pra quebrar Se não tem chão de gelar, o papo soube pra gelar TV Sudeste, indo mais longe, pra subir de vista Nós somos mineiros, são mineiros, vai É na praia do gol que o mineiro vai Nós somos mineiros, são mineiros, vai É pra igual a parede que o mineiro vai Bonilla TV Sudeste está aqui na comemoração do dia dos pais Da escola SESM para cobrir tudo para vocês Então vocês vão acompanhar tudinho como está sendo feita a comemoração Vem comigo Bom, estamos aqui com o pai da minha amiga que estuda na minha sala E aqui, você costuma participar das comemorações de dia dos pais Na escola? Ah, sempre, todo ano, é muito bom, né? Muito bom estar com os filhos, adoro Gente, essa daqui é minha professora E pra você, qual que é a importância desse dia tão especial, dia dos pais? É muito importante a participação dos pais Não só nesse dia, mas especialmente nesse dia Mas em todo o processo de ensino e aprendizagem do aluno Quando os pais participam desse processo O sucesso do aluno é garantido Ricardo, deixa aqui uma mensagem pro seu pai Ô pai, muitos anos de vida pra você Obrigado por ter nascido por você, cuidar de mim Eu te amo muito, pai Muito obrigado, pai Pra você, qual é a importância do dia dos pais? Olha, ser pai é um momento único na vida da gente, né? É poder, na verdade, pegar tudo aquilo que você já recebeu dos seus pais Retransmitir aos seus filhos E viver uma experiência maravilhosa de criação De amor É impressionante, é uma experiência única na vida Você costuma sair e passear com seu filho nesse dia tão especial? Com certeza, não só nesse dia, mas em todos os dias Que eu acompanho meu filho no esporte, acompanho meu filho na escola Que procura acompanhar em todos os dias O pai é muito importante nesse papel que faz, nesse estar presente Que vê crescer na educação e tudo E ele se sente muito feliz com isso Aê! Então, é isso aí, pra frisar como que nossa vinheta está bacana, entendeu? Vai ser passada mais vezes aí Quem ganha são os nossos amigos telespectadores, é bacana Viu como é feita a vinheta, né? Show de bola, né? Agradecer ao nosso amigo Léo, né? Alô, Léo! Queremos você aqui, querido! Não, não queremos, valeu! Fica aí, Deus. Fica na sua casa. Estamos agora com Miss e Espírito Santo. É Miss ou Mister? Mister. Escrevendo errado. Caramba, Luiz. Escrevendo errado lá na página do programa. É Mister e Espírito Santo. Mister. O Alan. Não, peraí, peraí. Olha o nível de intectualidade. O quê? O nível de documento não vai precisar. Não, o nível. Eu tô falando de um jeito que você entenda, meu. Ah, tá bom. Porque se eu falar intelectual de uma forma certa, talvez você não vai entender. A desculpa é essa, né? A desculpa é essa. Às vezes eu tenho... O programa é só asneira, né? É só asneira. Tá vendo? Tem o Miranda defendendo a gente. Não, não, não. Não sou advogado. Aquela arte que o Fabinho fez, já foi tudo já combinado pra ver se chamava a atenção.